Bom dia pessoal, então na captação de hoje vocês vão conhecer um 4 quartos, sendo duas suítes, que a gente chama de garden Esse apartamento é tudo que o morador de casa quer e ele vai ter dentro de um prédio Está aqui, essa sala maravilhosa Vou mandar aqui para vocês conhecerem Tem esse lavabo aqui para atender as visitas Aqui você entra no hall dos quartos, que fica totalmente restrito, as pessoas não tem acesso Tem esse banheiro aqui para atender os quartos Tem essa suíte master aqui com espaço para closet Olha que suíte boa, integrado lá com a área que eu vou mostrar para vocês, que é uma área muito legal Tem esse banheiro aqui Mais esse quarto aqui, integrado também Outro quarto E mais outro suíte Banheirinho bom aqui da suíte Todos os quartos são integrados com a área de lazer Isso é muito legal Agora vocês vão ver aqui Olha essa sala aqui, sala maravilhosa Dois ambientes bem amplos Aqui você pode Tem várias opções para você decorar do jeito que você quiser E olha que área maravilhosa Olha que área, olha só Olha aqui Espaço para piscina, para tudo isso Realmente esse produto aqui é uma coisa que não tem no mercado E a gente está aqui com ele para oferecer para vocês Bom dia, do Hírio Grego, corretor especialista em compra e venda de imóveis Bom dia, do Hírio Grego, corretor especialista em compra e venda de imóveis Bom dia, do Hírio Grego, corretor especialista em compra e venda de imóveis Bom dia, do Hírio Grego, corretor especialista em compra e venda de imóveis Bom dia, do Hírio Grego, corretor especialista em compra e venda de imóveis Obrigado.